Tira o pé do chão Canta comigo, cacique Que está nascendo um novo líder Vou pular, morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder Vou pular, morro do pau da bandeira Iboru 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 I as minhas súplicas. Vamos transportar vocês para uma experiência sonora. Hoje vamos tocar nossos tambores, celebrar nossos ancestrais, vamos cantar nossa história. Mais uma vez o rap e o samba se encontram, mas agora é o terreiro do samba aonde o coro conta. Então participe, grite, cante, firme na palma da mão. O que se propõe aqui é ancestralidade de futuro. Senhoras e senhores, com vocês, Marcelo Dedos e o cunhado de Bamba. Se é do povo, daí cantaria, meu primo. Só chegar. Se lutar, quanta covardia. Como é que é, cacique? Só chegar. Se traz luz, esperança e um axé, diz aê. Só chegar. Pois nós somos um povo de fé, ou não somos? Só chegar. Salve o povo que vende Aruana, da banda daqui, da banda de lá. Vem da feira, do mato, da esquina, da roda de rima, da mesa de bar. Salve o mestre que xinga e bambeia, que a luz de canteia vai iluminar. Se o abenço, minha mãe, que ela é, que o povo de fé tá querendo baixar. Canta comigo! Se é do povo, daí cantar. Eu quero ouvir! Só chegar. Se lutar, quanta covardia. Como é que é? Só chegar. Se traz luz, esperança e um axé, me diz aê. Só chegar. Pois nós somos um povo de fé, ou não somos? Só chegar. Irma ponto! Irma ponto na palma da mão. Só acolhe pro chão, que é pro santo beber. Eu rezei com o guerreiro em Quintino, que em Pascadura dei doce porê. Vem pra cá, que na roda de samba, hoje tem que zombar pro povo cantar. Peço a bênção de quem veio antes, abrindo caminho pra quem quer chegar. Me diz aê. Se é do povo, daí cantaria. Meu primo. Só chegar. Se lutar contra a covardia. Cacique de Ramos! Só chegar. Se traz luz, esperança e um axé. Só chegar. Pois nós somos um povo de fé, ou não somos? Só chegar. Não, fica, não, fica, não, fica. Se é do povo, daí cantaria. Meu primo. Só chegar. Se lutar contra a covardia. Como é que é? Só chegar. Se traz luz, esperança e um axé. Me diz aê. Só chegar. Pois nós somos um povo de fé, diz aê. Só chegar. Já falei yaô, vá! Yaô, 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 jáma meviu, yaô, yaô. Firma cacique, firma! Tá madeirou, iaô, tá madeirou Tá madeirou, iaô, tá madeirou Primeiro agradeço a Deus por mais um trabalho novo Minha tia tá aqui, ó, minha tia Darcy tá aqui Eu, hoje, eu queria muito que meu pai estivesse aqui comigo Porque eu já cantei na abertura da Copa da Olimpíada com Zeca Pagodino Maracanã Hollywood e Boi, Los Angeles Mas hoje é o dia mais especial pra mim na minha vida tocar no Caciguirão Trinta anos Trinta anos de carreira Trinta anos de carreira Eu já cantei na roda aqui Mas é a primeira vez que eu faço um show meu aqui no Caciguirão Obrigado por cada um de vocês que lotaram aqui E acabaram com o ingresso em vinte minutos, tá ligado? Obrigado pra caralho por vocês estarem aqui Revolução no rap Revolução no rock Revolução no samba Não é pretensão, não Não é pretensão, não É ambição, amigo Porque se eu falasse pra um moleque Trinta anos atrás pra um moleque lá do Andaraí Lá de Padre Miguel Se eu falasse pra um moleque lá de Padre Miguel Que isso era possível Eu ia falar, porra, não Ambição, ambição artística Vambora Delegado Chico Palha Vambora, Cacique História lá da Serrinha, 1940 Eu canto assim, ó Delegado Chico Palha Sem alma, sem coração Não quer samba, nem curimba Na sua jurisdição Ele não, ele não prendia Só partilha Todo mundo Delegado Chico Palha Sem alma, sem coração Não quer samba, nem curimba Na sua jurisdição Ele não, ele não prendia Só partilha Ele não prendia, olha aí Só partilha Era um homem muito forte Com gênio violento Acabava a festa a pau E ainda quebrava os instrumentos Ele não, ele não prendia Só partilha Ele não prendia, olha aí Só partilha Os malandro da Portela Da Serrinha e da Cogonha Pra ele eram vagabundos As mulheres sem vergonha Ele não, ele não prendia Vem! Só partilha Ele não prendia, olha aí Só partilha A curimba ganhou terreiro O samba ganhou escola Ele expulso da polícia Vivia pedindo esmola Ele não, ele não prendia Só partilha Ele não prendia, olha aí Só partilha Todo mundo Ele é barro Chico Palha Sem alma, sem coração Não quer samba nem curimba Na sua jurisdição Ele não, ele não prendia Só partilha Ele não prendia, olha aí Só partilha Era um homem muito forte Com gênio violento Acabava a festa a pau E ainda quebrava os instrumentos Ele não, ele não prendia Só partilha Ele não prendia, olha aí Só partilha Os balandos da Portela Da Serrinha e da Cogonha Pra ele eram vagabundos As mulheres sem vergonha Ele não, ele não prendia Só partilha Ele não prendia, olha aí Só partilha A curimba ganhou terreiro O samba ganhou escola Ele expulsou da polícia Vivia pedindo esmola Ele não, ele não prendia Só partilha Ele não prendia Cacique de Ramos Canta Delegado Chico Palha Sem alma, sem coração Não quer samba nem curimba Mas se faz parte de som Ele não, ele não prendia Só partilha Ele não prendia, olha aí Só partilha Come on E voici E voici é a cinquième prise de l'artiste Marcelo Dede où il nous offre sa propre anatomie autant visuel que sonore de ses impressions Le passé, son présent et le futur Profitez bien Essa vocês conhecem Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de salvaguarda Simbora! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de salvaguarda Quero ver cantar o rap Quero ver cantar o rap Eu já falei que tem O que penso é 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 que tem Porque raiz sem alma Como o Flip falou bem Enxame a busca na batida perfeita Dei que nem tudo tá certo Mas com calma se ajeita por um Muito melhor eu mantenho minha fé Menos desigualdade Menos giro no pé Vão tão dizendo que o bem vence o mal Por aqui vou torcendo Pra chegar no final Quanto mais fé Mais religião Amor que mata Reza Reza ou mata em mão E contou coisas como se fosse golpe Ou realmente se enfoca Todas aquelas coisas Deixa falar Eu devo tá viajando Igual que eu falo besteira A nego vai se matando então Deixa, deixa, deixa eu dizer O que penso é que tem O que penso é que tem Preciso de mais desarrotar Alô, cacique, canta! Deixa, deixa, deixa eu dizer O que penso é que tem O que penso é que tem Preciso de mais desarrotar Do que o quê? Do que a paz Do que a paz Mas o Estado não tem direito De matar ninguém É que não tem Pena de morte Mas segue o pensamento O desejo de matar De o Capitão Bolsonaro Que sem treinamento Se mestra incompetente E o cidadão Por outro lado Se diz impotente Mas a impotência Não é uma escolha também Se não assumir A própria responsabilidade Ei! Cê tem em mente Se é que tem alguém Mas o que a bala Vai acabar rinconcheteando Na gente Grandes planos Paparazzo demais O que vale é o que você tem E não o que você tem Celebridade artista Artista que não faz nada Nova mão com pilates Achando o que já fez sua parte Deixa a bala Eu continuo viajando Enquanto eu falo Falo, nego, vai, vai, então! Deixa, deixa, deixa eu dizer O que penso nesta vida Querido cacique! Canta, canta, minha gente! Deixa, deixa, deixa eu dizer O que penso nesta vida Pedido de matar o salto Alô, alô, bateria! Alô, alô, bateria! Alô, alô, bateria! 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 Tem um moleque ali sentado, travando contra o mundo, fumando baseado Falar de que? Lutar contra quem? Chegar com o pé na porta, não dá mole pra ninguém Imaginar só o fim da repressão, você falar de vacônia, de liberdade, de expressão De lado bandido, de outra polícia, agora já era Nós avisamos dos porcos fartados, mas negu é burro, burro e continua botonendo Valeu a experiência, valeu até a prisão, mas o que valeu mesmo foi achar minha missão Reprodução, eu tenho bem, torno limão, quatro do peito É, às vezes eu até acho que sou o dono do mundo Talvez eu seja Canta cacique Pisa como eu que sei Pisa como eu que sei Aquilo pode acreditar Pisa como eu sei Pisa como eu que sei Não pode acreditar Oh, na família querido lá de Padre Miguel Gente, eu vei que lá no morro sou rei Conexão entre o morro e o asfalto Tu sabe, eu sei Falando junto com o trabalhador Caminhar do lado do justo e nunca do falador Eu vou montar uma banda sinistra que vai encher os shows e vai bombar na pista Vamos lutar contra todo o preconceito Ter a voz ativa, mas manter o respeito Vou vender desconto é ganhar dinheiro Vou conquistar o mundo junto com meus parceiros Eu vou, eu vou atrás da batida também Vou pôr o rap no samba Eu vou no rock, eu vou no funk É hip hop e a atitude funk Não entendeu? A gente te explica Trinta anos dessa porra, compadre, eu sou pica Mais uma vez, faz barulho aí no morro de bomba, cacique Não, dá pra ser melhor Vamos fazer barulho, porra Láia, 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 láia Láia, 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 lá Pode acreditar, nego, pode, pode acreditar Laia, 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 laia Então pode acreditar Na cidade de São Paulo, morador de Madureira Eu lembro muito bem, nos tempos de moleque Sempre passava a feria no final de sete séculos Madre Miguel, sempre dez da bateria Saltoso Mestre André, sempre soube o que queria Futebol na rua, época, no campo de baixo Você sabe, eu não ia dar uma Eu andava pelas ruas vestindo meu bate-bola Se tu passasse a minha frente era melhor tu sair fora Carnaval de rua, perigoso e divertido Pra passar tudo isso, entre mortos e feridos Graças ao meu pai, o pessoal da tua vela Sérgio Capito, meu padrino Não dava trégua, lembra do cassino bambu De vez em quando eu ia lá, curtia o funk Ver a mulherada é bom Tem gang, 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 gang Outro mestre, James Brown Só alegria não tinha pau Quero ver se tu é homem, mas é Do jeito que eu fui e que eu sou Eu quero ver se tu é homem, mas é Diz aí Eu quero ver, meu favor Eu quero ver se tu é homem, mas é Do jeito que eu fui e que eu sou Eu quero ver se tu é homem, mas é Diz aí Eu quero ver, meu favor Lá, não dera em caixa, o bicho pegava mais Quando pichava, por um sempre tinha um correndo atrás Carlos Peixe, meu camarada De vez em quando, bicho, outra na pavorada Vida de moleque, sempre sangue bom Calote no ônibus, praia, praia do perão Pra ficar um pouco barro, praia do supermercado Foi assim! Pra ver se nunca foi pecado Sempre no baraca, vendo mesmo, vou jogar Cinco atinhos, julho, fazendo a bola rolar Como já disse o hino Vou repetir pra vocês, uma vez, Flamengo Flamengo, 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 Flamengo Foi poder, te dar o molé Campo Grande Norte, Shopping Street, no Mac A noite sigo o ator, te lutei, falo e tomé Vendo a camisa na treze de maio Na situação, te lutará, de skank, diversão de irmão Gramaster Flash, abram a placa, panete rock Rap, bem, grafite, chamou e filó Cantando a vida, uma vista por outro lado Na apologia, compadre, não adianta Fica bom, entendo assim Minha rima não te faz de Na apologia, compadre, não adianta Essa daqui eu vim pra zoar Fazer barulho Falar o povo de mulheres que adicionam Barulho Sempre ligado, sempre sabendo o que quer Espipando a cabeça, nunca doante do pé Vou levando a vida, tiro o que vou Sempre sendo que sou Eu quero ver se tu é homem, mané Do jeito que eu fui Pega comigo pra seguir Eu quero ver se tu é homem, mané Do jeito que eu fui e que eu sou Eu quero ver se tu é homem, mané Diz aí! Sempre sendo que é o valor Eu quero ver se tu é homem, mané Do jeito que eu fui e que eu sou Eu quero ver se tu é homem, mané Canta! Eu quero ver se tu é homem, mané Segura, segura a panela Senhoras e senhores, eu sou o Marcelo D2 E aqui atrás de mim, ó Um puelho de palma Essa é a hora que vocês gostarem Amor e carinho, castigo de Ramos Faz barulho aí, porra Dá pra ser melhor? Vamos fazer barulho É isso aí, minha gente Eu gosto é assim De verdade, Rio de Janeiro do Brasil Para todas as bocadas do mundo Marcelo D2, modernizando o passado Hip Hop com samba, coisa de malandro Pra quem sabe ler um pingo é letra Falou Se eu quiser fumar, eu fumo Confusão eu não arrumo Mas também não peço arredo Eu um dia me abumo Ter fé no meu apego Eu só posso ter esse amigo Com quem me faz caponé Como vampiro e mocego É o homem e a mulher O meu linguajar é nato Eu não tô falando grego Eu tenho amores e amigos de fato Tá tudo aí, ó Em lugares onde eu chego Eu estou descontraído Nem que eu tivesse bebido Diz aí Quem eu tivesse bebido De vida alheia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando De barriga cheia Mas é gente Canta É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia Mas é gente É gente que vive chorando De barriga cheia Mais tarde que vive chorando Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Pago tudo que eu consumo Consumo, ó, no meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego Eu um dia me abumo Eu tenho fé no meu apego Eu só posso ter chamego Com quem me faz cafuné Como vampiro e morcego É o homem e a mulher O meu linguajar é nato Eu tenho amores e amigos de fato Eu estou descontraído Nem que eu tivesse bebido Mas digo sinceramente, dona Darcy Na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando Tu de barriga cheia Mas é gente É gente que vive chorando Tu de barriga cheia É gente que vive chorando Tu de barriga cheia Canta cacique, canta cacique, vai! É gente que vive chorando Tu de barriga cheia É gente que vive chorando Tu de barriga cheia Mas é gente É gente que vive chorando Tu de barriga cheia É gente que vive chorando O meu castelo tem um quarto só Me rameando pra cumprir minha cabeça Meu guarda-roupa é filho de uma só gaveta E mora lá, um passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança Vou no balanço das andanças, aprendi sobreviver Quem tenta? Quem tenta incessantemente alcança Vou no balanço das andanças, aprendi sobreviver Vida dolorida, parada sofrida Pra encher a barriga é preciso suar Banho de caneca Pagó de cerveja pra anestesiar Valei-me poderoso Deus Olhar esse pobre é aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Meu chão me basta, me deixa feliz Valei-me poderoso Deus Olhar esse pobre é aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Mas eu sou feliz O meu castelo tem um quarto só E amianto pra cumprir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E mora lá, um passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança Quem tenta incessantemente alcança Foi no balanço das andanças, aprendi sobreviver Vida dolorida, parada sofrida Pra encher a barriga é preciso suar Banho de caneca Pagó de cerveja pra anestesiar Valei-me poderoso Deus Olhar esse pobre é aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Meu chão me basta, me deixa feliz Valei-me poderoso Deus Olhar esse pobre é aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Mas eu sou feliz Viva laia, 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 laia Viva laia, 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 laia Viva laia, 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 laia Foi no balanço das andanças, aprendi sobreviver Eu quero ouvir vocês, canta cacique Viva laia, laia, laia Viva laia, 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 laia Viva laia, 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 laia Viva laia, 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 laia Foi no balanço das andanças, aprendi sobreviver O meu castelo tem um quarto só Viva laia, 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 Fazer ser feliz Fazer ser feliz Canta pro Viva Nunca chego ou vestido numa sede Cê anda, merda e age como vocês são sempre uma vez E chapar numa liga, não sei o fim do que faço Não vou ficar pra trás, eu brilho meu espaço Porque eu e meus parceiros pelo mundo de rolé Estilo de nequinho, você sabe como é Cheguei pro tubar, pego um rachido bom No sofá, com a granê, curtindo um bate-brão E sei que vou, sei que bom O problema não tá, né? Viajo mais Espeto pra dar nem passar a pé, é ruim de passar perto Porque eu tô sempre alerta Essa parada é os polícia que vem, quer ser com o vento Saiu pra viajar ou tem alguém aí? Eu saí pra viajar e fui longe daqui E a viagem começando no fundo do campo Em geral eu tô assim quando eu passo no Japão Então... Isso não é viagem porque eu tava ali E pra provar todo mundo a gente vai repetir Comigo! Pilotando o bonde da excursão Sinistro, casco do sinônimo Subversão e dedo preto, dedo branco E uma onça do picote, do sarnei, do fete com o pai Juntinho na marola Aquiola fora para nós Sem jogar conversa fora Bum! Mas eu senti um efeito Uma porta aperta na mente Cruzado no peito A vida é assim, ó Entende a equidade que não dá Eu quero ver Então onde vai? Você vai me levar Eu quero ver! Eu quero ver! Ó o querido aí, rapaziada! Quais barulho, cacique? Quais barulho, cacique? Diz que tem um manga rosa na Bahia Diz que tem todo Jorinha, Miss Verdã Diz que tem, diz que tem, diz que tem também Diz que tem, diz que tem também Eu continuo viajando aqui no bairro É só jogar na seda, no fogo, no pipe Aperta aquela agora que tá tudo tranquilo Passei essa conversa de perninha, de grilo, certo? Quem aqui não tem fatura, mas também não tem misé Pinil de cadeia do meu lado, fala Se for pra apertar, aperta agora do jeito que vem Então passa a bola, por favor Representa o juízo final Eu represento a batucada no fundo do meu quintal Onde você tá? Onde você pensa que tá? A estrada começa que não tem lugar pra terminar Pela de latalha com uma cara de chapado Com a cabeça caída pro lado Portas abrindo o poder da visão Onde quer que você vá? No mundo, tentou se prestar atenção Então vem! 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 Que a fumaça tá colada no som É natural, sempre teve, vai ter na média É o cabelo da percepção O olhar humano, dentro de cidades Acostumado com a miséria, mas não com a maldade O cabelo eu sei que é louco Mas sou persistente Posso cair Levanto Segura em frente Segura! Mais uma vez, rapaziada Boa noite, boa noite Cacique de roubos! Senhoras e senhores O punhado de bomba Segura! E aí Cacique! Quais chamam o carinho? Faz barulho, porra! Faz barulho, porra! Porém, que graçado eu serei dessa vez Para os parceiros daqui, para os parceiros de lá Se você se importa como um homem, um homem Será que você mantém a conduta? Será que segue firme e forte na luta? Onde os caminhos da vida vão te levar? Se você aguenta ou não, o que será? Será, vai ser esse caô de que tá ruim, não tá? Esse eu já vim, vim, venci, deixa pra lá Tá ruim pra você também, tá ruim pra mim Tá ruim pra todo mundo, o jogo é assim, ó Seis ótimos o jogo, feliz o amor Quem nasceu com a malandragem não quer ser doutor Há 500 anos essa banga manda a vera Abaixou a cabeça, já era Então diz, essa onda que tu tira Correio Essa barra que tu tem Correio E tira a onda por ninguém Correio Diz aí Correio Correio Então vem, chega devagar no sapatinho Então vem, pisa devagar de minutinho Falando que sou, não vou vacilar Eu sou o que sou e ninguém vai me mudar Eu tenho um escudo contra um vacilão É papel e caneta e um pack na minha mão E é isso que é preciso Coragem e humildade A atitude certa na hora da verdade O que você precisa para evoluir? Me diz o que você precisa pra sair daí? O samba é o som Brasil é o lugar incomodado Que se mude, eu tô aqui pra incomodar De que lado você samba? Na hora que o coro come, agora tá preparado Me lembrou de Chico Comecei a pensar Que alguém organiza, eu não posso desorganizar Essa onda que tu tira Correio Essa barra que tu tem Correio E tira a onda por ninguém Correio Diz aí Correio Correio Me diz, essa onda que tu tira Correio Essa barra que tu tem Correio E tira a onda por ninguém Correio Diz aí Correio Amar como eu amo um black, brother Falar como eu falo um black, brother Andar como eu ando um black, brother Usar soifo e cumprimento o black, brother Quantas vezes já cheguei no fim da festa? Quantas vezes o bagaço da laranja é o que é? Domingo ou por vencido, veja a luz no fim do túnel A corrente tá cerrada Correio Meus punhos Vai dizer que você é um perdedor Daqueles que quando eu sou a família precisa sentar no pé Vai dizer que você prefera odio ou amor Então diz aí, cacique Essa onda que tu tira Correio Essa barra que tu tem Correio E tira a onda por ninguém Correio Diz aí Correio Correio E diz, essa onda que tu tira Correio Essa barra que tu tem Correio Cira a onda quando ele quer Correio Diz aí Correio Correio Canta assim, ó Cabaluere Ei, é Que eu vá lá ira Ei, é Cabaluere Balaire Balaira Eu quero ouvir vocês Cabaluere Ei, é Que eu vá lá ira Ei, é Cabaluere Balaire Balaira Viva 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 Cacique Viva Essa onda que tu tira Correio Essa barra que tu tem Tira a onda por ninguém Diz aí Diz aí Correio Me diz, essa onda que tu tira Correio Essa barra que tu tem Correio Que tira a onda por ninguém Correio 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 A puta Correio Leva Em goma Leva Nas ondas Vou Na pegada Olha As unidas Subiu Rompeu O couro Caxambu Fundamento do Cacique de Ramos Jorge Aragão Jorge Aragão Jorge Aragão Jorge Aragão Diz aí Por favor Não me olhe assim Se não for Pra viver só para mim Aliás Se isso acontecer Já me fiz comecei Mas cuidado não vai se pegar Nosso caso não pode passar É tão bom se querer Sem saber Sem saber Onde vai Que brindar Que brindar A lucidez Pode deixar Pode deixar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei por Olhe pro lado 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 Estarei por Olhe pro Olhe pro lado Olhe pro lado Olhe pro lado Lón! Olhe pro lado Olhe pro lado A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL É VOCÊ É VOCÊ Só VOCÊ Lê-lê-lê Lê-lê-lê-lê-lê Lê-lê-lê-lê Lê-lê-lê-lê-lê-lê No serviço de alto-falante Ou no pó da bandeira Realizeu Zé do caroço Amanhã vai fazer o alvoroço Ali é pela favela inteira Mas como eu queria que fosse em mangueira Existe Santos, é do caroço Caroço, caroço Mas esse é Dilma, vem pra esse moço Carnaval não é esse colosso Me escolhe a raiz, é madeira Mas é no morro do pau da bandeira De uma vida Isabel verdadeira É que se é do caroço o trabalho Se é do caroço o batalha Ele malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distraive a gente com a sua novela É que se é do caroço o mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela E está nascendo o novo líder Outra, do morro do pau da bandeira E está nascendo o novo líder Outra, do morro do pau da bandeira 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 Tira o pé do chão Lê, 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 lê Mas Romeu queria que fosse Mangueira Que é de Santos, Zé do Caroço Caroço, caroço A gente sente um árvore com esse músico Carnaval não é esse colosso E história raiz é madeira Mas é do morro do pau da bandeira Dilma vira e sabe a verdadeira É que o Zé do Caroço trabalhe O Zé do Caroço batalhe Ele para o preço da pena E na hora que a televisão brasileira Está viajante com a sua novela É que o Zé bota a boca no mundo Ele quer no discurso profundo Ele quer ver o bem da favela E está nascendo um novo líder Morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder Morro do pau da bandeira 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 Tira o pé no chão Lê 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 l É um pica-seeker! Acabou, meu pai! Acabou! Acabou, meu pai! Acabou! Simbora, venou! Um, dois, um, dois, três e... Acabou, meu pai! Acabou, meu pai! Acabou, meu pai! Acabou! O pai me disse, o pai me disse Que a tradição é lanterna Vem do ancestral, é moderna Vem mais que o poder doce Aí é o meu coração que governa A luta é dos mais eternos Com tudo mais poderoso Também me disse com aquele jeito orgulhoso Que o samba é mais que formoso E ninguém lhe passa perna É a varola que vira um bar curioso Dentro do misterioso O tesouro da caverna A jura é pra quem rezar A reza é pra quem jurar A alma passa sem medo e a dor É a varola que vira Um, dois, um, dois, dois, um, dois E a dor É isso que o pais se lembrou Cabo O tesouro da caverna A jura é pra quem rezar A reza é pra quem jurar A alma passa sem medo e a dor Viva Cachique! Cabou, cabou, cabou meu pai Cabou, cabou meu pai Cabou, cabou, cabou meu pai Cabou, cabou meu pai O pai me disse, o pai me disse Que a tradição é da terra Nem do ancestral é moderna Nem mais que poderoso Aí é o meu coração que governa Na raiva era uma mais eterna O mundo mais poderoso Também me disse com aquele jeito orgulhoso Que o samba é mais que formoso E ninguém lhe passa a perna É a barola que vira um arco curioso O preto do misterioso O tesouro da caverna A jura é pra quem rezar A alma 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 é pra quem rezar Sim É a chava inteira É a chava inteira Alô, Jessi Alô, Alô Não é alma com Deus Debaixo da tamarineira É a chava inteira É a chava inteira Canta, cacique Ora sim Sim É a chava inteira Pode conseguir Que a давidade Pode receber Normalmente Communication É a chava inteira A mounta Não é alma com Deus Debaixo da tamarineira Antes da briga Sauda a poesia guardiãs Guardiãs A poesia pega a vida A poesia pega as horas de vida Xará, Xará, quero ver no verso Seu compositores, aqueles que É perto de tudo, olhe no sorrudo Pra quem quer cantar Vem, cacique, vem! Vem, cacique, vem! Vem, cacique, vem! Vem, cacique, vem! Chegou a formação do Brasil Debaixo da da madeira Vem, cacique, vem! Coloca a formação do Brasil Seu compositores, você Pula de antes Pula de antes Vem, cacique, vem! Embaixo da tabarineira até as... Não fala, meu cacique É o cacique pra usar cachaça Quando ele vai para as ruas Não fala, meu cacique Amém. 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 São da poesia guardiã. Muito obrigado, Caciga de Ramos. Muito obrigado, rapaziada. Essa era vocês fazerem barulho. Vamos fazer barulho, porra! Só pra calar aí, só pra calar, Ivana.